Você se adapta, querida, da felicidade, muitos anos de vida. Vem pra você se adapta, querida, felicidade, muitos anos de vida. Viva a Leila! Viva! Viva a Leila! É Rosa, Leila, Leila, é Rosa, é Rosa, Leila, é Leila. A pique, 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 pique. É oito, é seis, é oito, é seis. É oito, é seis, é oito, é seis. É oito, é seis, é oito, é seis. Com quem será que Rosa vai casar? Vai defender. E se o velho já morreu? Eu quero casar com o Zé de Paula. É prebido mais de 80 anos casar. Eu não tenho nada com isso. A lei fala pra mim casar, não tem nada. Eu caso o Guilherme. Apaga a rosa, ó. Ó, vamos apagar? Você vai morrer? Bora. Você vai morrer, vai ficar. Eita trembão. Uma rosa agora. Levanta aí, velho. O bolo aí, ó. Parabéns dona rosa. Ué, rosa. Tá? Tira o retrato aí. Vai passar o seu. Vai passar o seu. Eita lasqueira. Apaga a vela. As velas se apagar essas velas.